Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sua proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha tiradentes ao desembargador doutor Guilherme Calmon Nogueira da Gama, presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Solicito ao serenimonial o que conduza o homenageado até esta mesa de honra. Convido ainda para compor esta mesa o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Carlos Caiado, presidente da Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro. Doutora Letícia de Santos Melo, Corregedora Regional de Justiça Federal da Segunda Região. Doutor Ricardo Peligeiro, desembargador do TRF-2. Doutor Luciano Bandeira, presidente da OAB-RJ. Doutor Daniel Bucar, procurador-geral do município do Rio de Janeiro. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Doutor Daniel Bucar, presidente da OAB-RJ. 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 resumo do currículo e da carreira profissional do doutor Guilherme Calmon, eu queria só fazer uma saudação. Eu, doutor Guilherme, eu não consegui nem fazer um breve resumo, porque até para fazer um breve resumo fica difícil. O seu currículo com mais de 135 páginas, mais de 52 livros publicados. Eu estou debutando hoje, minha primeira medalha Tiradentes, meu primeiro mandato, eu sou irmão do vereador Carlo Caiado, presidente da Câmara, e muita satisfação para mim estar aqui hoje, tendo a oportunidade de entregar a medalha ao doutor Guilherme Calmon. Eu busquei com a minha equipe que a gente inaugurasse as nossas homenagens com um nome forte, com um nome que fizeste juiz a essa homenagem. Eu estava conversando com alguns desembargadores ali na outra sala e a gente estava falando como a gente, eu subi o nível das minhas homenagens e eu depois vou ter dificuldade em dar prosseguimento ao mesmo nível de uma pessoa como o doutor Guilherme. Eu tive, tenho aqui um grande amigo meu, doutor Carlos Afonso Leone, que hoje é diretor jurídico da Câmara, que trocamos muita ideia sobre essa primeira homenagem e eu fui muito feliz em estar aqui podendo ter essa oportunidade de homenageá-lo. Eu estava, estávamos ali há pouco conversando e eu estava demonstrando a todos a minha, é como eu admiro o Poder Judiciário, como a gente estava brincando ali dizendo que ninguém vai para o Poder Judiciário com um problema não é resolvido. O Poder Judiciário recai, todos os problemas recaem sobre os ombros dos homens e das mulheres do Poder Judiciário. Então a gente sabe da responsabilidade, do compromisso que os juízes, que os desembargadores têm sobre a vida das pessoas. A sociedade civil hoje, ela tem, ela é muito balizada pelo Poder Judiciário, né? A gente não, a gente sempre recorre ao Poder Judiciário. Então aqui hoje, para mim, é uma homenagem que eu estou muito grato e, na verdade, quem agradece a oportunidade de estar aqui sou eu, com minha primeira homenagem. Então eu irei ler aqui um breve currículo do nosso querido homenageado, porque realmente não tive capacidade de decorar um quinto do seu vasto currículo. Então, homenageado de hoje a um exemplo de representante do setor público, com vasta experiência no Poder Judiciário, que vem contribuindo ao longo da sua vida profissional para a manutenção dos pilares da democracia no nosso país, através do exercício pleno e a garantia da justiça. Nascido em 16 de maio de 1966, o desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama é pai de dois filhos, o Frederico e a Beatriz, casado com a senhora Patrícia Calmon Nogueira. Desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o doutor Guilherme Calmon foi promotor de justiça no Estado de Minas Gerais, no ano de 1989. Defensor público no Estado do Rio de Janeiro, no primeiro semestre de 1990. E juiz de direito no Estado de São Paulo, de 90 a 93. Os três grandes capitais que o senhor, há muito tempo atrás, já tinha estado presente. Juiz federal na segunda região, no período de 93 a 2008, com titularidade nas quartas e vigésimas quintas das varas federais, ambas especializadas em matéria criminal até o ano de 1998 e da sexta vara federal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro até 2008. Juiz federal convocado no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no período de 2002 a abril de 2008, tendo atuado perante a antiga quinta turma e as primeiras e oitavas turmas especializadas. Deixa eu respirar um pouquinho, gente, que não estão nem na metade. Juiz federal presidente da primeira turma recursal do Rio de Janeiro dos Juizados Especiais Federais no bienio 2002-2003. O devagador Guilherme Calmon foi designado para compor como juiz federal da segunda região a turma nacional de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais federais no bienio 2002-2003. Eu confesso a vocês que eu resumi bastante. São 135 páginas que viraram três. Foi juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal para atuar em função de auxílio ao gabinete da ministra Ellen Grace de abril a novembro de 2008. Em dezembro de 2008, foi promovido por merecimento a desembargador federal do Tribunal Regional Federal da segunda região. Integrou a sexta turma de 2008 a 2021, a terceira sessão também de 2008 a 2021 e integra o órgão especial desde 2017 e o pleno do TRF da segunda região desde 2008. Eleito presidente do Tribunal Regional Federal da segunda região para o bienio 2023-2025, é graduado em direito pela Universidade do Estado do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, concluído em 88. Mestre em Direito da Cidade pelo curso de pós-graduação em Direito da UERJ, concluído em 97. Especialista em Direito Penal pelo curso de especialização Lato Censo em Direito Penal, promovido pela Universidade de Brasília, em convênio com o Centro dos Estudos Judiciários do Conselhos de Justiça Federal, concluído em 1999. Doutor em Direito Civil pelo curso de pós-graduação em Direito da UERJ, concluído em 2002. O desembagador Guilherme Calmon é professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da UERJ, professor permanente do programa de pós-graduação da Universidade de Estácio de Sá e professor titular de Direito Civil do IBEMEC. Só fazendo um parênteses, doutor, conversei com o doutor Afonso hoje e eu achei que faltava tempo para mim. Hoje eu tenho certeza que sobra tempo para mim. Autor de vários livros, nosso homenageado, desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama, pauta sua carreira na ética, na solidariedade com o elevado espírito humanitário. Que nos compela a concedê-lhe a mais alta comenda desta casa, a medalha Pedra, desculpa, Tiradentes, a este ilustre cidadão que fez de sua profissão uma nova emissão. É característica marcante da carreira do novo desembargador Guilherme Calmon, a prática constante e aplicabilidade em suas ações de serenidade, harmonia, sempre buscando o equilíbrio entre os órgãos da administração e dos magistrados. E para além desse brilhante currículo, o professor Guilherme Calmon, título que sei, que ostenta com muita alegria, é querido por todos os seus orientados e alunos, quer sejam eles da graduação, dos cursos, suas palestras, seminários, mestrados, doutorados. Imagino que com certeza alguns deles estão aqui presentes para igualmente homenageá-lo nesta noite tão singular. Do fundo do coração, obrigado ao nosso desembargador Guilherme Calmon, Nogueira da Gama, por tratar com extremo profissionalismo e competência a magistratura no nosso estado e no nosso país. Obrigado a todos. Registro a presença também do doutor William Douglas, embargador do TRF2. Vamos lá. Irei conceder a palavra aos membros da mesa a uma breve saudação. Convido agora o procurador-geral do município e meu amigo doutor Daniel Bucar. Boa noite a todos e a todas. Obrigado ao senhor deputado Paulo de Caiado pela... Vou colocar aqui na mesa e saudar o senhor desembargador Ricardo Rodrigues Cartoso, presidente do nosso Sessão Clube. É só três, né? Vereador, presidente Carlos Caiado, presidente da Câmara do Vereador. Onde ainda tem um ativo da patologia geral do... Ah, é, eu vou tomar mais um, mas também do outro lado. Está bom. Tá bom. Pagado, obrigado pelo dinheiro, depagador do TRF2, e sem forçar, depagador do Tribunal Regional Eleitoral. Apologista, sim, não é disposto, né? E exigiu, eu vou pedir licença para o nosso guardiado, para não tratar o artigo do Presidente do Tribunal Eleitoral, muito apagador do Tribunal Eleitoral. Então vai falar? Os dois vão falar, então. Eu vou perguntar o nome do Guilherme Calmon, a história que está aqui da mesa. Creio que seja o peço, que os cinco alunos estejam aqui na mesa e dizer o quanto me orgulho, não só de seguir a sua carreira acadêmica, de ser um humanista. Essa que é a palavra mais correta para falar do desembargador, professor Guilherme Calmon. Um humanista, basta ler todos os seus livros, a preocupação com a pessoa, a preocupação com o ser humano, em qualquer vertente do direito civil. Tive a alegria, inclusive, de ser examinado por ele, ele foi o meu supervisor do estágio probatório na UERJ, inclusive sempre à disposição para trocar ideias, para orientar, muito solícito e uma pessoa que todos os alunos, eu vejo aqui o Tiago, nosso querido Tiago Neves, também aluno do professor Calmon, todos os alunos têm muito orgulho, orgulho de ter ele na sala de aula, no magistério e ter aprendido direito civil e direito civil com sangue, com sangue e não só direito civil clássico, como a gente diz, mas direito que ele corre na veia. Professor, presidente, senhor Guilherme Calmon, quero dizer que é uma grande alegria e a homenagem, a primeira homenagem feita aqui para o deputado estadual Cláudio Caiado é, sem sombra de dúvida, muito difícil de superar, ter um nome à altura do senhor. Meus parabéns, o senhor merece todas as glórias e louros e dizer também que já recebeu da Procuradoria Geral do Município também a medalha de Santiago Dantas, local onde o professor Neves Calmon foi estagiário e recebeu inclusive a caderneta de estagiário com todas as notas 10. Muito obrigado, parabéns pela escolha, deputado Cláudio Caiado. Obrigado, doutor Daniel Bucar. Doutor Guilherme, eu queria só informar a todos, doutor Daniel Bucar tem um compromisso e daqui a pouco vai ter que se retirar da mesa, ele vai pedir para que nós informássemos. Obrigado, doutor. Convido agora as palavras do doutor Luciano Bandeira, presidente da UAB do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado Cláudio Caiado, em nome de quem, poupando, cumprimento todas as autoridades já antes mencionadas, em sua pessoa, cumprimento todas elas, o homenageado, o desembargador Guilherme Calmon. Uma felicidade muito grande estar aqui nessa cerimônia pelo que o desembargador Guilherme Calmon representa, não só como magistrado de carreira, um magistrado que desempenha sua função há tantos anos no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, mas também de um grande jurista. Isso é importância de ter pessoas capacitadas, como doutor Guilherme Calmon, na magistratura e, especialmente, à frente da presidência do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. todos nós sabemos da sua carreira acadêmica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O deputado Cláudio Caiado colocou aqui a extensão do seu currículo com o número de obras produzidas. Então, uma felicidade para a advocacia poder participar dessa cerimônia e, deputado Cláudio Caiado, a medalha está em boas mãos. Parabéns. Muito obrigado, doutor. Convido agora a palavra a doutora Letícia de Santos Melo, Corregedora Regional da Justiça Federal da Segunda Região. Muito obrigada, presidente Cláudio Caiado, em nome de quem eu também saúdo os outros integrantes da mesa. Saúdo todos os presentes na pessoa da Patrícia, esposa do desembargador federal Guilherme Calmon. Bem, é difícil falar a respeito de sua excelência porque o currículo, a excelência já tentou resumir, mas as virtudes também precisam ser resumidas. Nós precisamos fazer uma breve síntese das muitas virtudes que o presidente Guilherme Calmon tem. É um magistrado profundamente dedicado, é um magistrado de uma ética irrepreensível, de uma seriedade e de uma dedicação extremas no tribunal. E eu posso dizer, em nome dos servidores do gabinete que aqui estão presentes, que ele é querido não só pelos alunos, mas também pelos servidores. Quanto à carreira acadêmica de sua excelência, os inúmeros feitos talvez possam ser resumidos na tese de titularização na cadeira de Direito Civil da UERJ, que eu tive a oportunidade de assistir à defesa e eu não vou conseguir me lembrar do título, mas sua excelência, como gosta de um desafio, escreveu sobre o direito de herança do nascituro pós-mortem, aqueles casos de doação de SEMI. Então, assim, o tema de uma complexidade ímpar, de uma interseção muito profunda do direito com a bioética. Então, só isso acho que dá uma dimensão do que sua excelência realiza. No tribunal, essa feição do humanista se revela todos os dias, na sensibilidade com todas as questões e também na Fundação, por sua excelência, do Fórum de Direitos Humanos da Justiça Federal da Segunda Região, que tem congregado uma série de iniciativas e, também, o desembargador Ricardo falara disso com mais propriedade do que eu, um fórum de cooperação interinstitucional entre os diversos tribunais da região. E, por último, eu vou me permitir descontrair um pouco o ambiente e contar que eu já tive várias assessoras que foram alunas do presidente Guilherme Calmon. E aí eu vou contar só uma das histórias. Ele chegava todos os dias na sala de aula às 20 para as 7, se não me engano, anotava o quadro negro todo com uma letra absolutamente impecável. Os alunos do outro turno todos se inscreviam na turma dele, então as salas eram absolutamente lotadas e, muito gravemente, sua excelência faltou uma vez. E deu aula no sábado de manhã de calças, que é um detalhe também importante, não foi de bermudas. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e agradecer ao convite e parabenizar o nosso homenageado. Obrigado, doutora Letícia. Convido a palavra o presidente da Câmara dos Vereadores, do vereador Carlos Caiado. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aqui o presidente dessa sessão, o deputado Carlos Caiado, que já parabenizo pela escolha e pela homenagem, motivo de orgulho muito grande, não só como irmão, como seu eleitor, já começar muito bem no seu primeiro mandato, na sua escolha, numa homenagem acertada e que representa muito para todos nós ao desembargador federal, doutor Guilherme Calmon, que cumprimento. Cumprimentar aqui o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, meu amigo, que tive a oportunidade de homenageá-lo na Câmara Municipal. Doutora Letícia, representando todas as mulheres aqui na mesa. Doutor Ricardo Perlingeiro, obrigado pela presença. Luciano Bandeira, doutor Luciano Bandeira, meu amigo, parceiro, companheiro da Câmara Municipal, Daniel Bucar, que esteve aqui presente conosco, nosso procurador-geral. Queria cumprimentar em nome também de todos os familiares, a sua esposa Patrícia Calmon, que faz parte dessa homenagem, a esposa fundamental, importante, a família. Queria cumprimentar aqui em nome de todos os advogados, doutora Sheila Lustosas, aqui presente também, de todos os advogados, doutor Afonso Leone, que é o nosso diretor jurídico. Tem que cumprimentar nosso diretor jurídico, ele que dá todo o respaldo a gente poder assinar. E o deputado Cláudio Caiado já nominou aqui, enfim, todos, eu não quero me alongar muito, mas em nome de todos os embargadores e juristas, queria cumprimentar o desembargador Teófrio Miguel, que eu cariosamente teo a todos os embargadores e juristas. Muito obrigado pela oportunidade de estar hoje aqui. O deputado Cláudio Caiado já leu um resumo da história do nosso homenageado. Queria dizer que eu me sinto muito feliz e honrado por estar aqui. Assim que a vossa excelência buscou homenagear o doutor Guilherme, eu recebi muitas mensagens, deputado, de pessoas que foram alunos, que admiro muito o homenageado, então... E muitas pessoas achavam que era eu que estava homenageado, homenageando, né? Caiado. E eu até fui... Já sabia que era vossa excelência, e quando vossa excelência teve a oportunidade de fazer homenagem, eu fui ver também se ele tinha uma medalha Pedernesto. E ele recebeu em 2010 do vereador Roberto Monteiro. Fiquei meio triste e... Mas feliz ao mesmo tempo, né? Por ter recebido esse reconhecimento do Parlamento Municipal. E como eu disse, vossa excelência acertou muito bem pela sua trajetória, pelo seu comprometimento, pela sua maneira de ser como ser humano. Acho que conta muito. O seu preparo aqui é nítido por onde passou. Gostei muito quando eu vi o currículo dele ter passado de ser defensor público. Defensoria... Eu atuei nessa prefeitura de Jacarepaguá, no início da minha trajetória política, doutor Ricardo. E eu sempre recorria muito à Defensoria Pública. E a parceria sempre foi muito intensa. E até os dias de hoje, né? Como vereador. E... Juiz de Direito, Juiz Federal, chegando agora como presidente desembargador. e a sua trajetória é uma trajetória que... É... Acredito que o estado do Rio de Janeiro, no caso aqui é medalha de Tiradentes, a maior honraria. É um significado que... Valeu a pena a sua dedicação, o seu comprometimento, as pessoas que os admiro. E é um espelho que fica registrado, né? Para as pessoas... É... Seguirem... Da maneira... Do que... É... O senhor sempre buscou. No seu preparo, na sua dedicação, como eu disse. E eu que... Me sinto muito honrado poder estar aqui. Então parabéns. Que Deus abençoe. E... Contem com... Com o nosso apoio. E que muitos alunos que estão aí... Orgulhosos, como todos nós... Possam aqui estar registrando... Nessa homenagem... Nessa homenagem... Abraçando... Sentindo todos representados nessa homenagem. Parabéns. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, presidente Caiado... Pelas palavras. Convido agora... O serentíssimo senhor desembargador... Ricardo Rodrigues Cador... O presidente do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Boa noite. Excelentíssimo senhor... Deputado Cláudio Caiado... Presidente da mesa... Também... O vereador... Presidente da Câmara de Vereadores... Carlos Caiado... Doutora Letícia... Desembargadora Letícia de Santos Melo... Corregedora Geral... É... Da Justiça... É... Federal da Segunda Região... Desembargador... Ricardo Peligiro... Desembargador do TRF2... E também... Com assento no TRE... Doutor Luciano Bandeira... Presidente da OAB... RJ... Vejo aqui... Vários... Desembargadores... Juízes... Doutora Patrícia... Esposa do Homenageado... Senhoras e senhores... Desembargador... E vai me permitir... Amigo hoje... Guilherme Calmon... Presidente do TRF2... Falar de Vossa Excelência... Hoje... Para mim... Se tornou muito fácil... Porque... Nós não tínhamos até pouco tempo... Tanta proximidade... Mas... Em razão das nossas funções... Passamos a tê-lo... E... Para mim... Foi... Extremamente... Agradável... Passar a conviver com Vossa Excelência... Não vou falar do seu vasto currículo... De... Mais de... Como o deputado falou... Mais de 130 laudas... É um currículo... É... Fantástico... Eu acho que... Isso já foi dito... Todos sabem da capacidade intelectual de Vossa Excelência... Da obra de Vossa... Acadêmica de Vossa Excelência... Mas... O que eu quero falar é de Vossa Excelência... A impressão... Que eu carrego... Sobre Vossa Excelência... Como pessoa... E... Para mim... Isso é muito importante... Porque... Vossa Excelência... Para mim... É um idealista... Um idealista... No momento... Que... Tem projetos... E que avança sobre eles... E os conduz... Magnificamente... E falo isso... Porque Vossa Excelência... Um dia... Me procura... E diz... Vamos criar... O Fórum do Poder Judiciário... Do Estado do Rio de Janeiro... Com os quatro tribunais... Com sede no Rio de Janeiro... Tribunal de Justiça... Tribunal Federal... Tribunal do Trabalho... TRE... E... Para quê? Para firmar parcerias... Para agirmos conjuntamente... Para atuarmos... Em prol da sociedade... Fluminense... É... Naquilo... Num ambiente... Acolhedor... E naquilo... Que é necessário... Para que... Forneçamos... Uma justiça... Mais eficiente... E... Imediatamente... Concordei... Vossa Excelência... Fez os convites... E hoje... Nós temos um fórum... Que sobre... Sua batuta... Funciona... Perfeitamente... E... Eu já disse... Sua Excelência... Que o combinado... Era... Que cada presidente... É... É... Coordenaria o grupo... Durante seis meses... Mas eu aqui... De público... Diante da Casa do Povo... Eu quero dizer... Que eu estou... Renunciando... Renunciando... Ao meu período... Ao meu mandato... Vossa Excelência... Não há mais ninguém... Se não... Vossa Excelência... Para conduzir... Esse grupo... Vossa Excelência... Tem as ideias... Vossa Excelência... É... Conduz... Muita... Sabedoria... Tranquilidade... Esse é um primeiro... Aspecto... E dali... Dessas reuniões... Eu percebi... Também... Um outro ponto... De Vossa Excelência... A sensibilidade... Vossa Excelência... É uma pessoa... Extremamente... Sensível... Preocupada... Com os problemas... Como devem ser... Os homens públicos... Nós... É... Recebemos... Os nossos... Encargos... Como uma missão... Ninguém... É presidente... De um tribunal... Ninguém... É... Presídio... Uma... Assembleia... Uma casa... Se não tiver... Essa vontade... De servir... Cada um... Com as suas atribuições... E isso... Eu vejo... Vossa Excelência... Por fim... Extremamente... Educado... Além de sensível... Um homem educado... Sempre de fala mansa... Sempre sem querer impor... E já até aprendi... De vez em quando... Nós trocamos... Olhares... E já... Já nos comunicamos... Às vezes... Por... Olhares... Quando concordamos... Com um viés... E quando... Discordamos... Às vezes... De uma ideia... Então... Era isso... Que eu queria deixar... Desembargadora... Sentado... Eu tenho muita honra... De poder... Ainda que em poucos minutos... Dirigir essas palavras... Eu acho... Deputado... Cláudio... Que Vossa Excelência... Tinha dito um pouco... Tinha preocupação... De fazer a primeira homenagem... Do seu primeiro mandato... A uma pessoa... Que realmente... Representasse... O que Vossa Excelência... Antever... Do seu mandato... Da responsabilidade... Que Vossa Excelência... Tem... Quando decidiu... E também... Me foi dito... Que... Vossa Excelência... Resistiu muito... A concorrer... Mas que... Quando Vossa Excelência... Decidiu... Concorrer... E ganhou... A eleição... Agora... Queria... Nessa primeira homenagem... Que Vossa Excelência... Prestaria... Escolher uma pessoa... Realmente... Que representasse... O bem... Que representasse... Um homem... Público... Como devem ser... Os homens públicos... Vossa Excelência... Acertou... O Unibus Guilherme... É um exemplo... De pessoa... Assim... Eu posso dizer isso... E me sinto muito satisfeito... E aí... Me permita... Chamar... Guilherme... De poder dizer isso... Diante... Dessa assistência aqui... Eu sei... É... Eu tenho muita honra... Hoje... De conviver... Com Vossa Excelência... E de poder... De público... Registrar... Essas palavras... Então... Parabéns... Parabéns... Deputado... Pela escolha... E... Continue assim... Exemplo... Para todos nós... Muito obrigado... 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 Desembargador... Gostaria de... Convidar... A senhora Patrícia Calmon Nogueira... Esposa do nosso homenageado... Para receber uma singela... Homenagem... A senhora Beto Aute... Última... Rádio Coates... Três... Pão... Quero... Estimbargador... A senhora Beto Aute... Fazer... A senhora Beto Aute... respective... Versos... sheerou... Eng сколько... party... And que o presencial... Vamos, então, ao momento mais esperado da noite. Passo a palavra ao nosso grande homenageado, Dr. Guilherme Calmon. Pulei aqui, estou debutando, está vendo? Pulei a entrega da medalha, olha só. Daremos início ao momento solene da entrega da medalha Tiradentes ao Sr. Guilherme Calmon. Peço que a Sra. Patrícia Calmon, que está aqui ainda, me auxilie na entrega da honra. Obrigado. Obrigado. Agora sim, vamos ouvir o momento mais esperado da noite, ao quase perfeito homenageado, porque a flamenguista o soube hoje. Vamos com a palavra, Dr. Guilherme. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu queria me dirigir ao nosso presidente desta solenidade e entrega da medalha Tiradentes, deputado Cláudio Caiado. Para mim é uma grande alegria. Com certeza, Vossa Excelência, não sabe da emoção que hoje eu passo a ter e o compromisso que, obviamente, eu passo a assumir perante a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, vereador Carlo Caiado, na pessoa de quem gostaria de cumprimentar todos os parlamentares do município do Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora desembargadora Letícia Mello, corrigidora regional da Justiça Federal da Segunda Região, na pessoa de quem também gostaria de cumprimentar todos os embargadores, desembargadores, juízes e juízes da Segunda Região. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Janeiro, meu amigo, desembargador Ricardo Cardoso, tenho palavras para agradecer não só a presença, mas também a manifestação de Vossa Excelência. Desbargador Ricardo Pelinjeiro, meu também amigo, dileto amigo, hoje não só integrante do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, mas também do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Dr. Luciano Bandeira, nosso presidente da Seccional da OAB no Estado do Rio de Janeiro, na pessoa de quem também gostaria de cumprimentar todos os advogados e advogadas da Seccional do Rio de Janeiro. Todos os meus colegas magistrados aqui presentes, desembargador William, desembargador Teófito, desembargador Vanderlei, desembargador André Esmeraldo, acho que não, desembargador Frederico Gueiros, meu sempre mestre, meus colegas juízes federais, juízas federais aqui presentes, servidores e servidoras da Justiça Federal, em especial as que são servidoras e servidores do meu gabinete, senhores advogados, eventuais do Poder Judiciário, meus diletos ex-eis e sempre alunos e alunas, essa é uma das qualidades que eu considero mais importantes dentro do meu currículo, ser professor, e também me dirigi especialmente ao doutor e doutorando Carlos Afonso Leone, aqui presente, senhoras e senhores, é com muita alegria e profundo agradecimento que hoje eu compareço nesta Casa Legislativa para receber a medalha Tiradentes da Assembleia, nas mãos do deputado Cláudio Caiado. Discursos sempre são cercados por uma dose de suspensa e expectativa, especialmente quanto à duração e ao seu conteúdo. Uma das maiores qualidades de um discurso é a sua brevidade, a outra, a objetividade da mensagem que é transmitida. Por mais que eu deseje, nunca encontrarei palavras apropriadas para demonstrar meu enorme agradecimento à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pela honraria que acabei de ser distinguido. Da mesma forma, nunca será possível apenas com palavras expressar minha profunda admiração pelo Estado do Rio de Janeiro. No meu currículo de vida, sou filho biológico e, ao mesmo tempo, sócio-afetivo e, na expressão mais pura do termo, filho natural do Estado do Rio de Janeiro. No meu corpo, corre autêntico sangue fluminense do Estado do Rio de Janeiro, para deixar muito claro, que é marca indeleva em todas as etapas da minha vida. A imagem que o filho normalmente tem dos seus pais se relaciona às ideias de porto seguro, carinho, admiração, respeito, devotamento, adoração. E todos esses sentimentos eu tenho pelo meu Estado do Rio de Janeiro. Na minha infância, nos idos do milênio passado, tive o privilégio de estudar em uma escola pública desta cidade, do Rio de Janeiro, Escola Municipal Shakespeare, localizada no bairro do Jardim Botânico, mesmo bairro que sempre me acompanhou nas diversas fases da minha vida. Recordo-me do ambiente saudável, acolhedor e estimulante que havia naquele estabelecimento de ensino, sendo que a semente de toda a minha formação educacional e humanística foi plantada naquela época. Lembro-me do período, no período antigo, tive a oportunidade de aprender e vivenciar certos valores que preservo como autênticas joias do meu caráter. A língua portuguesa foi me ensinada com maestria, sendo eu mero seguidor das minhas, então, abnegadas e admiráveis professoras do ensino público municipal do, então, Colégio Shakespeare. Daí o meu gosto pela leitura e pela escrita. Algumas lembranças da época são marcantes. A inquestionável dedicação das professoras e professores do ensino público, os exemplos deixados pela paixão ao magistério e à educação, a merenda escolar diária que nós tínhamos, que contava com sabores e pratos mais diversos, recheados de sentimento de carinho e amor às crianças que lá estavam. Desde então, filho de uma família de classe média alta, terceiro filho de quatro, de Antônio e Tereza, pude vivenciar um modelo plural, diversificado e democrático das realidades dos alunos que, então, eram meus colegas de colégio. Após a passagem por uma outra instituição de ensino no período dos antigos ginásios científicos, ingressei na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, onde tive a honra de graduar-me, universidade essa localizada, como todos saibam, no bairro do Maracanã. Passou a ser a minha segunda casa. Baixarão em Direito resolvi mergulhar no universo dos concursos públicos, sendo que, após uma breve passagem, como foi destacado pelo deputado Cláudio Caiado, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público de Minas Gerais, assumi o desafio de deixar o Estado para aventurar-me em terras bandeirantes ao assumir o cargo de juiz de direito em São Paulo. Quão difícil foi aquela decisão de sair desse Estado, diante dos meus laços de família, das minhas raízes, do meu porto seguro. Meus queridos pais foram as pessoas com as quais eu mantive, à época, conversas recheadas de muitas dúvidas, em especial por força de uma leve sensação de discriminação que eu senti no período justamente por ser carioca, por ser fluminense, e a desconfiança barrista que, à época, eu senti também nos contatos anteriores à minha posse na Justiça do Estado de São Paulo. Apesar de não haver qualquer dado concreto a respeito, tinha certeza, naquele momento, que eu retornaria ao Rio de Janeiro, após algum tempo de experiência no Estado de São Paulo. Passado o período de três anos, aos 26 anos de idade, regressei ao Estado do Rio de Janeiro, desta vez com a assunção do cargo de juiz federal na sessão judiciária do Rio de Janeiro. E, desde então, ano de 1993, não mais deixei a casa paterna e materna, ou seja, o meu Estado. Em razão daquilo que está escrito nas estrelas, conheci uma tal Batiana e, assim, consegui trazê-la para o Rio de Janeiro, constituindo uma nova família com o posterior nascimento dos meus dois carioquinhas da gema, meus filhos Frederico e Beatriz. Patrícia, aqui presente hoje, minha esposa, adotou e foi adotada pelo Estado do Rio de Janeiro. Apesar do sotaque, uma certa e linda mistura de gauchês com paulista, que ainda hoje preserva, ela se apaixonou pelo Estado, provavelmente em razão do meu sentimento de amor incondicional pelo Rio de Janeiro. Nesta semana, o Rio de Janeiro ganhou mais uma cidadã fluminense, Maria Isabel, filha do Frederico e da Verônica. aqui estão as minhas raízes, aqui está o meu viver, aqui está a minha realidade e a minha felicidade, bem como aqui encontrei e realizei meus sonhos. De tanto que recebi, o que eu poderia fazer? Acredito que sim, posso retribuir ao ser um filho bondoso, carinhoso, serviente e pronto para buscar dignificar o meu Estado do Rio de Janeiro. É o que eu venho procurando fazer, seja como profissional nas áreas da magistratura e do magistério, seja como cidadão e como servidor. Em todos e quaisquer lugares onde já tive a oportunidade de estar, inclusive em diferentes condições, professor, magistrado, palestrante, turista, sempre me identifiquei como carioca e fluminense da Gema, enaltecendo as belezas e qualidades do Estado e das pessoas do Rio de Janeiro. O Rio é um Estado sem igual na estrutura federativa da nossa República. Suas belezas naturais e arquitetônicas, seu pluralismo cultural, social e econômico, suas diversidades são harmônicas e complementares. Representam aspectos inigualáveis em qualquer lugar do mundo. Não é à toa que, se Deus é brasileiro, o Papa é carioca e, por que não dizer, fluminense. Registro, nesse momento, meu eterno amor e minha inteira dedicação ao Rio de Janeiro. Um amor e dedicação que são esperados de um filho que se orgulha de suas origens, de suas raízes. O Estado do Rio, sem dúvida, se destaca pela criatividade de seus cidadãos. E, no âmbito do Poder Judiciário, em iniciativa inédita, conforme já mencionado pelo desembargador Ricardo Cardoso, os quatro tribunais sediados aqui no Estado constituíram, em agosto deste ano, o Fórum do Poder Judiciário no Estado do Rio de Janeiro, do qual foi escolhido, muito mais por gentileza dos outros três presidentes, seu primeiro coordenador. E já manifesto de imediato que a renúncia expressa pelo Zimardo Ricardo não será aceita. A atuação integrada entre o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, aqui apresentado pelo Zimardo Ricardo Peligeiro, essa parceria já demonstra o espírito solidário, agregador e criativo daqueles que respiram os ares desse Estado. Sabemos que há problemas também no Estado. Mas quem não os tem? Para tanto, não apenas os poderes regulamente constituídos, aí incluído o Poder Legislativo Estadual do Rio de Janeiro, mas também a própria sociedade civil, tem fundamental papel na preservação, na prevenção e resolução de todos e quaisquer problemas que surjam. O deputado Cláudio Caiado já foi secretário de Habitação do município do Rio de Janeiro. e por isso bem conhece as questões relativas à regularização fundiária. Desde o surgimento da pandemia da Covid-19 e o julgamento do Supremo Tribunal Federal no tema relativo às remoções ou despejos desumanizados, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça constituíram suas comissões de soluções fundiárias. No caso do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, desde o primeiro semestre deste ano, a comissão vem desenvolvendo inúmeras ações e atividades sob a coordenação do desembargador Ricardo Perlingeiro. Outro exemplo de cidadão fluminense que serve de referência positiva para o Estado. Côncio das várias questões relacionadas à ocupação e ao uso do solo urbano e também das terras rurais que, por sua vez, se conectam com a noção de desenvolvimento sustentável, o deputado Cláudio Caiado conhece profundamente os valores e princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social, da necessidade da efetivação dos direitos humanos fundamentais, em especial no que tange à população que habita esse Estado. Tratando-se de unidade da federação, marcada por várias influências históricas, culturais, políticas, sociais e econômicas, o Rio de Janeiro é, de fato, um lugar especial e como tal deve ser visto. Tenho a plena certeza de que o deputado Cláudio Caiado não apenas vem se destacando pela atuação incessante como parlamentar preocupado com o bem-estar dos cidadãos aqui residentes, mas também leva consigo toda a sua experiência como pessoa humana na consolidação dos valores democráticos igualitários e solidaristas no contexto nacional. Uma menção ao meu orientando de doutorado doutor Carlos Afonso Leone, que foi a pessoa que permitiu a apresentação da minha indicação ao deputado Cláudio Caiado. E com toda a sua habilidade pavimentou o terreno para que eu pudesse ser hoje agraciado com a medalha Tiradentes. Quero manifestar meu profundo agradecimento ao meu orientando Carlos Afonso Leone. A medalha Tiradentes corresponde à maior homenagem que uma pessoa pode ser merecedora em razão do reconhecimento dado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido por Tiradentes, liderou a conspiração separatista conhecida como Inconfidência Mineira contra a exploração que o Reino de Portugal à época fazia das riquezas existentes em terras brasileiras. Após sua prisão, julgamento e enforcamento em público, com a República passou a ser reconhecido como mártir para o fim de ressignificação da identidade brasileira. Não por acaso, o dia 21 de abril, dia da execução de Tiradentes, foi declarado feriado nacional, sendo que, desde 1992, seu nome foi inscrito no livro Heróis da Pátria. O recebimento da medalha Tiradentes impõe ao agraciado uma responsabilidade que é buscar sempre atuar na vida pública contra as injustiças e explorações, além de manter o correspondente atuar privado em sintonia com os valores democráticos e republicanos. É com esse sentimento, deputado Cláudio Caiado, que gostaria de reafirmar meu compromisso com os poderes constituídos da República brasileira e com os jurisdicionados de prosseguir cumprindo com a Constituição e com as leis da nossa República. Aproveito, finalmente, para cumprimentar todos os integrantes desta Casa Legislativa na atual e passadas legislaturas, na pessoa de vossa excelência, deputado Cláudio Caiado, político e pessoa da mais alta e chirpe, dotado de inúmeras qualidades, dentre as quais destaco sua atuação caracterizada pela ética, pela probidade e pela honradez, sua dedicação e esforço incomensuráveis ao aperfeiçoamento das instituições e a sua busca na concretização do objetivo constitucional da construção de uma sociedade mais justa, livre e solidária. Não apenas a história reconhecerá, mas também o presente, deputado Cláudio, faz jus à vossa trajetória política e de vida e, por isso, renovo meus profundos e sinceros agradecimentos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o meu respeito e admiração pelo homenageado, dizer a todos aqui mais uma vez ao doutor Guilherme a emoção que é para mim estar aqui hoje, doutor Guilherme, mais uma vez entregando essa medalha para o senhor. Muito obrigado mais uma vez pelas palavras. Uma honra para mim estar aqui diante de tantos juristas, tantos embargadores, tantos juízes, advogados, renomados do nosso Estado. Para mim, foi muito emocionante. O ser humano que erra e acerta, mas é muito satisfatório quando a gente acerta e hoje, sem dúvida, com falsa modesta, eu acertei em cheio essa medalha. Muito obrigado, boa noite a todos. Aplausos. Aplausos.